Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Bom, enquanto o canal não acaba, eu vou continuar trazendo esses conteúdos pra vocês, não só esses, mas também opiniões, então, é isso. Adoro! E eu estarei vendo com vocês aqui, naquele mesmo esquema de sempre, um vídeo que eu acredito que ser bem engraçado, porque se trata do chefe Jacquin, né, esse mito maravilhoso da cozinha. Cara, sua boca! E fizeram aqui uma versão do pé de fava no GTA, cara. Vai ser muito legal. Com certeza! Tu já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, e já sabes quem é a espada do Negão, tá aqui pra você beijar à vontade, continua sentadinho me dando visualizações, e depois disso, vai nadar com o tubarão. Link das redes sociais na descrição do vídeo pra vocês me seguirem, caso queiram ver outras postagens também. Agora, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. Desculpa, gente, é o nariz entupido aqui. Bora pra vinheta. ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA VAMOS VER CARA CARACA ARQ Caralho Nossa Caraca Nossa Caraca 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 Cara, ficou muito bom esses municípios aí. Caramba. Nossa. Que merda, cara. Que merda, cara. De manhã até agora, aproximadamente três horas e meia. Tá descongelando? E ele fica conversando. Caraca, que merda. Caraca, que merda. Ai, tá vendo? Não quero fazer nada, não. Eu não sou amostro, não, mas eu faço. Mas você ganha pra isso. Olha o bagulho isso aqui. Então, isso é tudo responsabilidade dela organizar isso aqui. Mas só que ele é desobediente. Nossa, no que lugar aí, gente. Ai, caraca. Tá vazando ou fresão? Pergunta aí, você diz que limpa? Você limpa num dia, no outro dia tá tudo sujo. Ah, vai fresão pra mim? Caraca, que merda, hein. Jacão não consegue aguentar o forte odor de carnes e legumes podres. O cara vomitou, mano. Vomitou, vomitou de verdade. Não é possível você ser tão fedido e tão mal organizado. Caraca, que merda. Tô muito bom essa montanha aqui. Melhor nem abrir, chefe. Abre. Abre aí, Edmilson. Pra ver as tuas cagadas? Não, a cagada é minha, mas quem é o dono é senhor? Você é você, Cláudio. Eu não. Ele tem que subir em cima, olhar como tem as coisas. Ele desliga esse freezer aqui. Pra economizar energia, ele desliga o freezer. Pra equilibrar as contas, pra não ficar no vermelho, é o que acontece. Eu deixo a noite ligado, ele passa a noite 12 horas ligado e 10 horas ficar. Cara, é surreal. Surreal isso. Como é o curso diário... Cara, esse boneco do Jacão ficou muito maneiro, né? Ai, cara. Ai, cara. Ah, não. Isso aí é pra matar gente. Não, de maneira alguma. Isso aí é um dia, você vai sair no jornal, porque tem 50 pessoas no hospital morrendo de antoxicação alimentar. Lógico. Você já é um cara de antoxicação alimentar? Já, sim, sim. Já, já, já. Lógico que eu vi, você é um cara bem informado. Você está certo, então, parabéns. Obrigado. Mas agora eu vou fechar essa **** embaixo. Tá vendo, Edmilson? Tudo culpa sua, pô. Culpa sua? Culpa sua? E tá gritando, hein? É o Fabio aqui. Vixe. Você é vergonha da professora! Você é vergonha da professora! Caraca! 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 E o caraca? Caraca. Ser vergonha? Ser vergonha? Ser vergonha? Eu mesmo fiquei com medo. Obrigado. Brincadeira. A vergonha é dele. Ele que faz passar vergonha. Calma aí, cara. Preciso do teu apoio pra que esse vídeo renda. Aonde você estiver assistindo esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo. Marca dos amigos. Deixa o like. É muito importante deixar o like nesses vídeos pra poder render meu trabalho ser divulgado e lalala. Segue aqui no Insta e caso você faça uma história assistindo o vídeo, me marca lá que eu vou republicar o story no meu story. Mas valendo só no primeiro dia, porque senão eu vou ficar fodando aí todos os dias. A galera vai ficar puta comigo aí, tá ligado? E é isso aí, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Compartilha, por favor. E é nóis, valeu, é nóis. Bom, tá aí galera, o vídeo eu gostei aqui dessa montagem. Ficou muito bom. Eu vou deixar o link desse canal aí desse camarada na descrição do vídeo pra vocês irem lá deixar o like, se inscrever, é claro também. Eu gostei, eu vou me inscrever no canal desse cara. Ficou muito maneiro aqui essa montagem aqui do GTA. Mano, muito legal. Ficou bem caricato ali as imagens dos personagens da realidade ali. Cara, e esse episódio eu tenho que repetir, mano. Ai, que cara sem noção. Mano, eu vi o episódio todo. Eu vi depois a transformação que o Jatã fez no restaurante lá do Pé de Fava. Ficou bem legal. Mas será que o cara tomou vergonha na cara mesmo? Porque o negócio ali foi fazer aquela cena na frente do Jatã. Será que ele realmente tá fazendo tudo certinho ou ele ainda tá desligando o freezer? Ah, que nojo. Cara, esse resfriado tá me matando, meu irmão. Acho que o meu nariz tá até maior do que geralmente é. Enfim. Então é isso, muito obrigado a todos. Aguarde que eu esteja trazendo mais vídeos pra vocês. Até a próxima e valeu! Meu, já falei pra você que o bagulho é doido, tá ligado? Vou pegar aqui o telefone aqui no meu bolso. Pera, deixa eu mostrar pra você o meu canal aqui. O cara do negão, meu parceiro do Alexandre na área. Deixa eu passar aqui. Ih, caraca, peraí. Tá aparecendo um hentai aqui. Deixa eu tirar essa merda aqui. Ah lá, agora sim. Ah, aqui ó. O canal do cara, rapá. Cara, ó. Muito maneiro. Vem aí o Trump. Alexandre na área. Tchau. Tchau. Tchau.